Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. Em Big Mom a lógica não se aplica e eu não sei como vocês encaram a mama, mas dentre os 4 e Oncles, Big Mom é a que mais tem um ar assustador, pelo menos na minha opinião. Charlotte Lee parece um trem blindado e desgovernado. Mesmo Gold Roger escolheu não enfrentar ela ao roubar uma cópia do seu poliglife. Estamos falando aqui do Rei dos Piratas. Homem que por diversas vezes quase se matou lutando contra Monk de Garp e Barba Branca. E agora ela está em Wano, mas qual o seu desfecho? Big Mom morre, vai continuar até o próximo arco, vira uma aliada ou simplesmente é derrotada por Luffy? Aquele que dizima os sonhos distorcidos dos seus inimigos. Quero saber o desfecho final de Big Mom? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, aí o Bantro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Para todos vocês estejam maravilhosamente bem. Abri na semana com o Ampice 944. Big Mom finalmente chega na prisão de Odon. Agora eu pergunto para você, você já pensou qual o desfecho de Big Mom? Ela vai morrer, Luffy vai derrotar ela, ela vai ser presa, ela vai virar uma aliada. Vai para a Elbaf, continua até a guerra final. Quais as possibilidades? O Yonkong já é grande problema. Imaginem dois. Como o Oda vai lidar com Big Mom? Kaido é quase certeza que encontra ali o que ele quer. A derrota, mas Yamama. Tem alguma teoria em mente? Assiste até o fim, talvez eu possa bagunçar algumas coisas aí na sua mente. É louvo no canal? Aproveita para escrever isso que estamos lá. Tipo, deixa aquele like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, o Piste 944 e o grande desfecho de Big Mom. Bom, abrimos nosso episódio com o grupo de Kinemon que está fora da cidade, fora da capital das flores. Nós vemos que Kinemon está sendo espancado por Chuteimaru. Enquanto Inuarashi apenas assiste e pede que eles parem. Aqui confirmamos que realmente foram os dois que colocaram fogo no esconderijo de Chuteimaru. Kinemon se ajoelha diante do samurai pedindo que ele se junte a eles. Chuteimaru pode não parecer exatamente forte como os outros samurais, mas é um bom líder. Seu planejamento foi impecável apesar das consequências. Ele queria que ajoelho doji se juntasse a eles porque ele é parte da equipe de Oden e também parte da profecia de Lady Toki. É por isso que ele prefere ser espancado e até mesmo se humilhar para convencer o bandido a entrar para o lado deles. Enquanto isso temos o caos na prisão de Oden. Big Mom sempre parece brutal e assustadora quando está com fome na larica. Eu adoro esse visual dela. Kaido ainda não passou metade do medo que Big Mom inspira. Esta aura de Big Mom é quase palpável. Todos ali de Luffy, a Queen, prisioneiros ou membros dos Piratas das Feras. Todos eles ficaram chocados ao ver ela. Chopper, Okiko, Tami e Morosuke também entram na prisão. O Kiko decide colocar um lenço na cabeça para ficar disfarçada. E olha só que interessante aqui galera. O Bobonosuke está transformado em um pequeno dragão. E eu sempre me pergunto porque esta fruta é considerada uma falha. Será que é uma falha mesmo? Será que não foi Caesar que inventou esta história? Quem sabe esta fruta realmente seja e tenha um efeito colateral como as Smiles que tiram os sentimentos. Porém a fruta de Vegapunk talvez só possa ser ativada por sentimentos como o medo. Ou mesmo quem sabe não possui uma forma híbrida. Talvez esse fruto artificial seja muito difícil de se controlar as transformações. Não sabemos como este fruto foi feito. Vegapunk não usou o componente químico Sade. Mas certamente aplicou o fator Liage que deve ter vindo diretamente de Kaido. A transformação de Momo repentinamente e involuntariamente pode ser parte desse fracasso. Momo disse que não sabe como voltar atrás quando está na forma de dragão. E que não pode utilizar seus poderes quando quer. Mas se pensarmos em Luffy quando jovem quando comeu o seu fruto da borracha. Ele também não tinha um controle perfeito. Demorou tempo até ele conseguir despertar tudo isso. Mas parece que sim o fruto não funciona como Vegapunk realmente queria desde o início. Pode haver muito mais por trás disso. Talvez essa fruta tenha efeitos colaterais perigosos. Que ainda não descobrimos que podem exigir intervenção do próprio Vegapunk. E com isso talvez veremos o professor durante ainda o arco do ano. Há muita coisa em jogo relacionado às frutas artificiais. E os problemas que elas causam principalmente nas smiles de Caesar. Bom, Queen começa a se transformar imediatamente. Percebendo que B-Mon está ali para comer seu doce. Que por sinal foi todo comido por Luffy. Queen é usuário da Ryu Ryu no Mi modelo Brachiosaur. Uma nota aqui é que a fruta tem o nome de Ryu. Que seria a fruta do dragão modelo Brachiosaur. Isto ocorre porque os dinos também são chamados de Ryu lá no Japão. Já pararam para pensar que com tanto dinossauro assim em um ano. Fuji toda seria MVP definitivo com aqueles meteoros dele. Ele vai chegar e pode notar. Queen diz a Big Mom que todos os Oshirukus, os doces que existem ali são dele. E não pretende dar nada para ela. Seus subordinados se olham porque sabem que não há mais nenhum doce ali para ele também. E ir contra Big Mom quando o assunto é comida talvez seja uma péssima ideia para qualquer inimigo. Uma coisa a se notar aqui sobre a tripulação de Kaido é que eles pulam para qualquer luta sem pensar. Nós vimos Jack e Queen em tais movimentos quase suicidas. Deve ser a razão pela qual suas recompensas são mais altas que os piratas da Big Mom. Eles são implacáveis e perigosos. A cena final é absurda com Big Mom muito brava derrubando Queen no chão com o único de um golpe. Queen é gigante mas dá para ver numa cena antes Big Mom saltando sobre ele mesmo assim. A mama provou porque está no nível de Kaido. Mas vamos lá, eu começo a me perguntar exatamente assim como as falhas da fruta de Vegapunk. Qual será o papel de Big Mom para o resto da história de One Piece? E se mesmo se ela vai lutar contra Kaido em algum momento, será que ela basicamente vai destruir a maior parte da infraestrutura do país? Deu ano que pertencem a Kaido e mesmo a Orochi entrando num estado de fúria por conta de sua fome? Considerando que Luffy está agora perto de derrotar o Yonko sozinho ou mesmo com ajuda. Acho que o personagem de Big Mom pode servir como um dispositivo para lidar com a maioria das grandes armas e problemas que podem interferir nisso. Exceto o Kaido porque ele fica realmente para Luffy. Eu sinto que há uma configuração suficiente para Big Mom sobreviver a este arco e acabar em Elbuff. Ela ainda não sabe que comeu todos os seus amigos e que temos um membro da grande frota do Luffy que é um gigante e que talvez saiba desta história. Definitivamente é um potencial dramático e dada a sua história com os gigantes, acho que sim poderia funcionar muito bem para ela perseguir os chapéus de palha até Elbuff. Pensem bem, Luffy marca Big Mom como sua rival lá na Ilha dos Tristões. Seus homens perseguem Luffy até Dresos e depois perseguem metade da sua tripulação até a Ilha de Zou. Eles sequestram Sandy e Luffy o segue para Holy Cake onde eles têm o primeiro confronto. Agora eles o seguiram para o ano de Luffy e Big Mom acabaram de se encontrar e pelo menos brevemente são forçados a se unir pela perda de memória da mama que deve ajudar na fuga de Luffy. Luffy precisa de uma luta adequada para acertar as contas com o primeiro imperador que ele veio desafiar e isto é o que todos queremos. Mas se Big Mom acabar em Elbuff isto resultaria em três arcos seguidos que ela está presente e que convenhamos talvez seja muita coisa a não ser que tanto ela quanto Kaido acabem. E uma guerra fora do país deu ano, mas que também deve ser muito difícil de ocorrer porque o ano precisa ser liberto das garras de Kaido. Seu desfecho deve ser agora. Big Mom pelo menos como aliada não é uma coisa impossível de vir a acontecer. Muitos dos filhos da Big Mom se deram bem com os chapéus de palha. Temos Lola, Chifon, Praline, Katakuri, Purim. Sandy fez o melhor bolo que a Big Mom já comeu. Chopper atualmente é um amigo, entre aspas, de Big Mom que perdeu suas memórias. Zeus está com Nami e parece que vai ficar com ela. Os únicos obstáculos que vejo nesse futuro de Big Mom como uma possível aliada é a Germa Double Six. Seu confronto com os homens peixes. A morte de Pedro. Que nem sabemos realmente se está vivo ou não. Porque em One Piece alguém só morre quando você vê o corpo. E temos a vontade dos pês, onde Oda nunca mata um personagem com o nome P. Péu não morreu, Pagaia não morreu. Quem garante que Pedro está mesmo morto? E claro, temos o grande fato de Big Mom querer ser a rainha pirata. Para este fato, Oda precisa encontrar uma solução. Mas será basicamente a mesma solução para tirar personagens como Lau e Kid da corrida final. Temos que entender que o objetivo de todo o arco da Ilha do Bolo era fazer a Big Mom vir para o ano para reviver os Piratas Rocks. Os lendários piratas citados por Hina e Garp lá no episódio 887. Oda escreveu toda essa história sobre os Piratas Rocks. Sobre essa tripulação estável. Para que Big Mom e Kaido, que eram membros desta tripulação. Pudessem afundar juntos agora em Wano. Sinalizando o fim da Era dos Rocks e o início de uma nova era. E seguindo essa lógica da união dos Rocks, Big Mom não pode se tornar uma aliada. Porque ela vai acabar sendo um trampolim para a próxima geração. Eles têm que superar a geração antiga. Isso significa que os Piratas da Big Mom não podem ser futuros aliados do Luffy? Não. Luffy na verdade não odeia os Piratas da Big Mom. E até criou um respeito incrível por Katakuri. Luffy odeia apenas Charlotte Lilin. Oda até fez questão de fazer uma cena dos Piratas da Big Mom na entrada do Wano. Discutindo quem vai liderar a equipe se Big Mom vier a cair. Tem algumas possibilidades que Oda pode fazer para tirar Big Mom da jogada. E apagar essa vontade de vingança contra Luffy e os chapéus de palha. Uma delas é quem sabe dar para o oponente digno a Big Mom. O que é bem provável de vir a ocorrer. Talvez uma mini aliança entre os próprios membros da tripulação de Luffy dos Chapéus de Palha. Derrotando ela colocaria a tripulação de Luffy onde se deve estar. Uma tripulação digna do futuro Rei dos Piratas. Big Mom tem entrado e saído deste arco. Porém a sua perda de memória pode ser um outro ponto para eliminar ela de uma vez. Sua tripulação ainda não foi capaz de chegar ao ano. E parece que o Oda quer encontrar uma maneira de se concentrar em Kaido. Deixo aqui a outra possibilidade para o grande desfecho de Big Mom. Temos a teoria de que a alma de Madre Carmel quem sabe reside no corpo da Big Mom. É uma teoria que eu gosto bastante mesmo achando difícil de vir acontecer. Mas nada impede de expandir um pouco ela. Porque pode nos colocar em foco quem pode ser o personagem a derrubar Big Mom. Fragmentos de almas traídos do tempo de vida de uma pessoa. Não podem ser infundidos em outros humanos ou mesmo em cadáveres. Esta é uma fraqueza da Soru Sorunumi. Mas e quanto toda a alma do controlador do fruto? Seria possível habitar o corpo de alguém? Não tomando o controle mas causando um colapso mental. Olhem para Big Mom sem as suas memórias que curiosamente foram perdidas após ela cair na água. Sabemos que a água afeta o uso dos poderes de Akuma no Mi. Se Big Mom realmente comeu o corpo de Madre Carmel para ganhar seus poderes da fruta. Mas Madre Carmel quem sabe em seu último momento direcionou sua alma para Big Mom. Ela só ficaria ali em seu estado espiritual justamente pelo fruto estar o mesmo corpo de quem está sua alma. Ao cair na água o fruto não pode ser utilizado e o colapso na mente de Big Mom é apagado momentaneamente. Fazendo ela ser a própria Big Mom. Vemos como Big Mom agora sem as suas memórias tem aquela ingenuidade de quando ela era uma criança. Eu tenho um bom presentimento de que sim, neste momento quem sabe Madre Carmel está adormecida. Quando ela finalmente acordar Big Mom talvez possa ter um colapso massivo. É a única pessoa que poderia salvá-la entre aspas de Madre Carmel em forma de alma. É claro que seria o Brook que até já dormiu com a Big Mom. Já pensou ela ter um filho do Brook. Mas pensem nisso galera. Ele próprio é um mestre das almas. Brook é um candidato perfeito para entrar a fundo em Big Mom. E derrotar Madre Carmel de uma vez por todas. Com suas memórias sendo suas, Big Mom vai se lembrar de Otama, Chopper e as pessoas de Kuri que alimentaram. Talvez aí tenhamos uma pequena brecha para uma rendição ou quem sabe uma aliança definitiva. E é isso galera. Bastante possibilidade para Big Mom. Qual você acha que vai ser o desfecho de Big Mom? Encontra sua derrota, ela morre, ela vai presa, ela vira uma aliada, ela deixa de perseguir Luffy, ela desiste dos seus sonhos, ela vai para Elbaf. Quantas possibilidades o Oda criou? Acho que nem ele sabe o que vai acontecer no futuro desse Ark. Ele só jogou Big Mom e falou, deixa rolar, vamos ver o que vai dar aí. Eu queria ver se num confronto entre os membros da tripulação do Luffy contra ela e o Luffy ficando realmente com o Kaido. Mas e você meu amigo, o que você quer ver? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Galera, muito obrigado por terem assistido. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like para eu saber, compartilhem com seus amigos, afinal o canal é de vocês. Até os próximos, valeu e fui.